Eu te abraço, como se você estivesse viva Eu danço com seu corpo nessa noite sempre fria Vamos escutar um tom jobim, cantando junto com eles Enquanto você olhar pra mim, a lua vem pra assistir Nós dois, nós dois Dançando muito sem parar, sem se preocupar A lua tão brilhosa que reflete a nebulosa no seu olhar E seu olhar, tô fixado nos meus olhos Que meus olhos não pararam de admirar E admirar que mesmo estando morto a sua beleza continua aqui No mesmo lugar Todo mundo procurando a minha menina Minha casa rodeada de polícia Todo mundo procurando a minha menina Minha casa rodeada de polícia Todo mundo procurando a minha menina Minha casa rodeada de polícia Todo mundo procurando a minha menina Minha casa rodeada de polícia A minha menina é um anjo Só fiz questões de eu ver pro céu Pra tentar livrar desse mundo sujo e mundo Pra tentar livrar desse mundo tão cruel A minha menina é um anjo Só fiz questões de eu ver pro céu Pra tentar livrar desse mundo sujo e mundo Pra tentar livrar desse mundo tão cruel Tchau, tchau.